A ação, né, nós viemos do Petrópolis ali, né, em frente ao Pesquipag do, esqueci do irmão lá, né. Aí nós tá fazendo a entrega lá, nós fizemos, nós vim pôr o cheque no cofre do caminhão, só dois indivíduos armados lá, com troca na cabeça, mandou, fez lá deitar, chutou nossa perna, falou que ia matar de qualquer maneira, aí levou o cheque, levou o celular da empresa, mais nove reais aqui no meu bolso, da empresa também, e roubaram várias mercadorias no caminhão, brama, latão, cerveja latão. E eles pegaram cerveja ainda? Pegaram, pegaram, entrou com nós no caminhão, fez nós andar, saí fora do arraialzinho assim, nós chegamos, tinha só mato, né, aí eles colocaram, quando nós desceu, desceu várias mercadorias no caminhão, lata de brama, escola, e fugiram, só dias mesmo na causa tomar com nós, que não tá fácil, não. E você é a primeira vez que é assaltado, mas os colegas já passaram por essa situação antes, né? É, e eu aqui na região, foi a primeira vez, mas com a casa também já fui já. Você foi assaltado? É, e nossos colegas sempre é assaltado também nessa região. Só que eu vim pôr o cheque no cofre, já saiu do mato correndo, para, para, vou atirar, para, deito no chão. Com arma de fogo? Com arma de fogo, duas armas impunham na mão, fiquei nervoso, a gente dando a tremer, só um claro que falou que ia matar nós de qualquer maneira, que ia matar nós, o outro moreninho não deixou. O ar, né, muita falta de insegurança pra gente, né, a gente trabalha, a gente trabalha, que você sai de casa com medo, a gente é casado, eu tenho dois filhos, você não sabe que você vai voltar, você vai ver, né, do jeito que você vai voltar, você vai ver, né, do jeito que você vai voltar, você vai no caixão, só Jesus mesmo na causa, faz medo, tá fazendo medo demais. Terrorismo, né? Terrorismo é nada.